Tudo bem? Tudo certo? Vocês devem estar achando estranho receber um vídeo meu a esse horário, um horário bem próximo da nossa aula, e eu mandando um vídeo, que estranho, mas é um vídeo que eu trago para explicar o que vai acontecer hoje. Felizmente, graças ao nosso bom Deus e à ciência, hoje é o dia de eu tomar minha vacina, então hoje vai ser o dia que eu vou tomar minha AstraZeneca, e hoje é um dia de dupla cidadania, eu tinha agendado uma doação de sangue para hoje, e como vocês sabem, a AstraZeneca pode dar alguma reação, alguns professores de vocês tiveram várias reações, e tudo isso se completa com a minha doação de sangue, eu não vou deixar de doar sangue por causa da vacina, então eu vou tomar a vacina, aliás, vou doar sangue e depois eu tomar a vacina, e com isso eu não sei como que eu vou estar para dar essa aula. Por não saber o que eu fiz, eu preparei esse vídeo explicativo para vocês. Eu vou liberar para vocês uma aula que eu gravei para o superior, tá? Essa aula para vocês, ela tem até um pouco mais de peso, porque eu gravei para o superior, tem alguns assuntos que vocês já viram, mas eu deixei, por quê? Porque ela é mais densa, digamos assim, tá? E ficam esses quatro vídeos para essa semana. Eu gostaria de deixar os quatro vídeos para 15 dias, mas dia 5 eu entro de férias, dia 5 de julho, e aí a gente não teria mais encontros ao vivo, e eu quero ver vocês. Então, a semana que vem a gente tem nosso encontro normalmente, tá? Aqui, no mesmo bate-horário, só essa semana que eu, pelo dever de me preservar e pelo dever cívico de ser doador de sangue, que eu acho que todos vocês deveriam ser, então pelo dever cívico de ser doador de sangue, hoje eu não estarei presente com vocês. Mas isso não importa para nós, porque vocês estão vendo aí, eu deixei, vou deixar material para vocês estudarem, tá bom? Então, ó, leitura ou assistir aula com muita atenção, eu estou acompanhando, eu vi que a de seleção de pessoas pouquíssima gente assistiu, né? As aulas tem aí em torno de 60, 70 visualizações, eu tenho aula com 15, então, a de seleção de pessoas, pouca gente assistiu, eu espero que vocês assistam. Eu espero realmente que vocês assistam e façam um relatório legal dessa aula que eu deixei, porque é um assunto muito legal, um assunto muito gostoso, tá bom? Segunda-feira, dia 28, a gente se encontra de novo, aí a gente bate um papo, eu ensino mais alguma coisa, e aí eu já dou boas férias para vocês, porque eu entro de férias dia 5 de junho, julho, e a gente se vê só em agosto, tá joia? Valeu, galera, ó, forte abraço para vocês, tchau!